Eu vejo que muitos dos chamados auto-intitulados mestres e gurus, eles fazem uso de parte das verdades, que já são verdades milenares, para poderem vender uma mentira. De fato, essa vida pessoalizada, um bigóide que nós fomos criados, condicionados para levar, ela é doença e ela impede a verdadeira liberdade do espírito humano, sem a qual não há a menor possibilidade de sabermos o que é felicidade e o que é o amor transpessoal. Então, primeiro, é preciso realmente se libertar do apego a essa vida pessoal, que inclui, inclusive, a pessoalidade de um guru escolhido por você. É preciso ficar consigo mesmo e viver esse estado doloroso de retirada de todas as formas de apegos que nós temos. E quem sabe daí, no vazio dessa pessoalidade, algo transpessoal se manifestar e trazer um sentido completamente diferente para tudo isso que a gente criou dentro da esfera dessa pessoalidade adoentada. É daí que eu entendo algumas frases que vêm lá do cristianismo. Eu torno nova todas as coisas que foram criadas por essa mente doente, por essa mente insuficiente psicologicamente. O resgate da autonomia psicológica faz com que a gente veja pessoas, lugares e circunstâncias não como uma extensão do nosso vazio, da nossa insuficiência, mas faz a gente ver pela primeira vez o outro e as circunstâncias, não como extensões, mas como nós mesmos, sem querer tirar nada dele, mas sim provocar um movimento de liberdade. É isso que eu vejo pelo momento.